Como lidar com pessoas falsas? Queridos filhos, a verdade é que ninguém gosta de ter gente falsa por perto. Eu não, cruz credo. Você convive com pessoas há anos e às vezes não a conhece verdadeiramente? Pois usam a máscara da falsidade para esconder as reais intenções? O que consola é mais ou menos tarde essa máscara cairá. Essa é a única verdade absoluta. A verdade sempre aparece. E você pode estar se perguntando, padre, como posso lidar com pessoas falsas? Eu te respondo, filho. Quando perceber que está caminhando ao lado de pessoas fingidas, evite-as. Não fale da sua vida, seus projetos, seus sentimentos. Acreditem, são pessoas tóxicas que infestam mente, alma e coração. Busque sempre ter discernimento ao ouvir o que essa pessoa compartilha contigo. Pois, uma característica delas é a distorção de fatos. É, filhos, conviver com a falsidade não é tarefa fácil e requer quatro atitudes. Firmeza, tolerância, paciência e muito autocontrole. Tchau.